Este vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência E a veracidade dos fatos fica a critério do espectador Confira no vídeo de hoje Um canal japonês chamado Supernatural estava investigando uma estação de energia abandonada E logo assim que ele chegou no local foi surpreendido por um portão se fechando sozinho A princípio ele deve ter pensado que foi o vento Mas assim que ele começou a andar pela estação Muitas coisas estranhas foram gravadas Após presenciar essas coisas Ele percebe pelo reflexo da janela Que tem uma figura das sombras Parada bem atrás dele E isso deixa ele muito assustado Mas não foi só isso Muitas outras coisas assustadoras e inexplicáveis aconteceram naquela noite Eu te ouço muita coisa Eu te ouço você Eu te ouço você Eu te ouço você Eu te ouço você Eu sou eu, meu irmão! Você está me chamando? Quem é? Eu sou eu, meu irmão! Eu sou eu, meu irmão! Após passar por todo esse tormento, ele percebeu que o que habita as paredes daquele local é algo muito macabro, que não está gostando nem um pouco da presença dele ali. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Um canal holandês chamado Sabiael registra os acontecimentos paranormais que acontecem em sua casa. E quem já está há algum tempo aqui no canal, deve se lembrar de alguns desses vídeos. Após gravar tantos acontecimentos estranhos, essa mulher decidiu se mudar para uma outra casa. e tentar se livrar dessa entidade que vive atormentando ela. E no dia que ela estava indo embora, ela chegou a gravar um vídeo, se despedindo da sua antiga casa. Porém, algumas semanas atrás, ela postou um novo vídeo. E pelo que parece, se mudar não resolveu o problema. E o que quer que seja, seguiu ela até a sua nova casa. Ela fica assustada, observando de longe uma luz piscando sozinha. E só depois de algum tempo, que ela cria coragem de se aproximar. E depois de ir até lá, ela é surpreendida por uma luminária se movendo sozinha. Depois disso, ela fica ali parada, visivelmente assustada. E quando ela se vira, percebe que a luz mais uma vez se apagou sozinha. E quando ela olha, uma coisa deixa ela ainda mais assustada. Ela escuta um barulho de alguém subindo as escadas. Mas antes disso, ela se assustou com uma figura obscura, parada no meio da escuridão, olhando para ela. Pelo que parece, ela foi seguida por algo muito ruim. Que fará de tudo para tentar enlouquecer essa pobre mulher. Mas enquanto nada se resolve, nós ficaremos aqui na torcida, para ela encontrar um jeito de se livrar dessa entidade terrível. Um homem chamado Cassie posta em seu TikTok vídeos de atividades ao ar livre e até pescaria. Porém, em um certo dia, ele estava com um amigo no carro, passando por uma estrada na qual Cassie costumava andar quando era mais novo. E nesse dia, ele decidiu mostrar para o seu amigo uma casa abandonada, que ele sempre teve medo de passar por perto. Mas como hoje ele já é adulto, pensou que os calafrios que ele sentia quando era mais jovem, eram apenas coisas da sua imaginação. Mas nessa noite, enquanto eles passavam com um carro na frente da casa, algo muito assustador foi registrado por eles. Assim que eles passam, o amigo dele pensa ter visto alguém na janela da casa. E com muita coragem, decide descer do carro para olhar de perto. Mas quando ele se aproxima, a porta bate bruscamente na frente dele. E depois de ver isso, os dois concordam que é melhor dar o fora daquele local o mais rápido possível. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal mexicano chamado Munhá Vlogs. E nesse dia, ele estava investigando um cemitério, no qual muitas pessoas já presenciaram coisas estranhas acontecendo. E nesse dia, enquanto Munhá andava pelo local, chegou a escutar um grunhido muito estranho e assustador. Acerca-te! Mas não foi só isso. Um pouco mais tarde, enquanto ele tentava encontrar a fonte do barulho, ele acabou filmando uma coisa que deixou ele ainda mais assustado. E aí? E aí? E aí? Ele filmou uma sombra se movendo, como se quisesse ser vista por eles. Mas quando ele tentou se aproximar, aquela sombra simplesmente desapareceu. E nessa noite, ele andou por todo o local e não encontrou nada que pudesse explicar o que foi filmado pela câmera. Mark B. Television costuma postar em seu canal vídeos divertidos, em que ele se veste de árvore ambulante para assustar os pedestres. Porém, em um de seus vídeos, ele decidiu se aventurar em um bosque no meio da noite. Então ele pegou a sua câmera e começou a sua aventura. E como podemos notar, é um local muito escuro. E não dá para saber o que pode estar escondido em meio às árvores. Mas ele continuou andando em meio à escuridão, até que de repente, ele teve um encontro muito assustador. Ele deu de cara com o que parece ser uma pessoa usando um moletom e com o rosto coberto. Quando ele filmou aquilo, viu que não estava sozinho. Então decidiu sair correndo para salvar a sua vida. Pois não dá para saber se é uma pessoa com má intenção. Ou até mesmo uma entidade das trevas disfarçada de ser humano. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança em algum lugar não identificado. E no vídeo podemos ver o que parece ser uma pessoa performando, de uma forma muito estranha, no quintal de uma casa. E por incrível que pareça, algumas pessoas confundiram esse indivíduo com uma criatura humanoide. E não é para menos. Essa pessoa tem um corpo bem esguio. E dá para ver que ela tem os braços bem alongados. Sem falar que ela se move de uma forma bem estranha. Eu não sei não, mas se não fosse pelos cabelos, daria facilmente para confundir com o Slenderman. Ou será que se parece mais com o Sméagol do Senhor dos Anéis? Deixe aí nos comentários com o que você acha que esse indivíduo se parece. Se você já deixou seu like, comente a palavra castor, que você irá ganhar um coração em seu comentário. Agora se não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Jane Flink é um explorador urbano que sempre entra em locais abandonados, para fazer vídeos e compartilhar com seus inscritos. E geralmente ele costuma visitar esses locais durante o dia. Porém nesse vídeo, por ser um vídeo de Halloween, ele decidiu gravar durante a noite, em uma fazenda abandonada. E essa fazenda é um local muito sinistro e assustador, que causa arrepios só de olhar para ela. Mas para piorar, enquanto ele estava gravando, algo estranho foi notado na filmagem. Enquanto ele estava se aproximando de uma das casas, algo muito estranho pode ser visto na direita do vídeo. O que ele filmou está um pouco longe, mas dá para dizer que se trata de uma mulher usando um vestido branco. Mas pelo que parece, ele não viu nada e continuou gravando normalmente. Porém um pouco mais tarde, algo assustador foi gravado por ele dentro de uma das casas. Enquanto ele estava falando na frente da câmera, deu para ver uma figura assustadora observando ele em uma das janelas. Ao ver essa figura, podemos dizer que se trata da mesma que apareceu lá no começo do vídeo. Seria isso uma aparição real? Ou apenas um vídeo de Halloween bem elaborado? Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto